Veja com seus próprios olhos, o IP da Red Sky já está disponível novamente e eu vou estar disponibilizando um novo IP pra vocês. E principalmente galera, assista esse vídeo até o final e deixa seu like. Pras pessoas que deixam o like e comentar qualquer coisa nesse vídeo, primeiro a pessoa que mais comentar vai estar recebendo o Minecraft e as outras vai ser sorteio, né? Então se você for a segunda que mais comentou, você vai ter a maior chance de ganhar o Minecraft também, beleza? Bom, chega em relação e bora lá pro vídeo mostrar pra vocês. Galera, se liga, mano, se você pegar qualquer IP da Red Sky antigo e colocar aqui na barra de conectar do seu servidor ou adicionar na lista de servidores, olha onde que vai dar, mano. Simplesmente na Red Sky, né? Se você ainda não conhece a Zak Shop, eu vou deixar o link na descrição pra você conseguir seu Minecraft aqui por R$29,99. Vale ressaltar que não é uma conta reutilizada, é um McKay, um Gift Card ativado diretamente no seu e-mail, tá? Ativação é feita diretamente no seu e-mail, tá? Então você pode dar uma olhada aí nas avaliações. Lembrando que a loja tem o seu Instagram, tá? Loja.zaquel1k, só pesquisar aí no Instagram. Tem aqui Discord Nito por R$9,99. E pra quem comprar aqui, né, por esse vídeo, né, só falar lá no e-mail que a gente enviar pra você. Você comprando um McKay e for acesso, vai estar ganhando um Discord Nito gratuito aí, tá? Fala que veio por esse vídeo. Pra você que ainda não tá ligado, véi, a Red Sky veio a fechar, fim permanentemente dela. Porém, rapaziada, como vocês viram no início do vídeo aí, simplesmente você consegue jogar aqui na Red Sky a partir de agora. Bom, pra você que não sabe a história da Red Sky, eu vou falar um pouquinho. A Red Sky, mano, foi um dos maiores servidores brasileiros por muito tempo. Graças ao Login, que foi, tipo, um dos youtubers aí principais do Minecraft Multiplayer. E que fez, né, a Red Sky crescer. E depois a Red Sky ficou sozinha. Na verdade, era a Sky Minigames que chamava o servidor, né. Depois ela se transformou aí somente na Red Sky. Quando o azarinho decidiu aí que o Login não ia fazer mais parte do, digamos assim, do servidor, né. Então eles trocaram o IP do servidor de Sky Minigames pra Red Sky. E agora, rapaziada, o servidor veio reabrir aqui agora, né, com o IP RedSky.net, tá, rapaziada? É só vocês acessarem. E assim, mano, o servidor tá totalmente insano. Tem muitos minigames aqui pra você estar jogando. The Bridge, Bad Wars, Sky Wars, muita coisa. E é um servidor que tá sendo feito pra comunidade, tá. Então, é... não é o mesmo dono. Porém, é simplesmente a Red Sky, porém, com, digamos assim, sendo feito para o seu público, tá. Não é, tipo, um servidor que tá sendo feito pra, digamos assim, é... Só ser pay to win, ganhar dinheiro, algo do gênero. Então você vai ver que tem coisas diferentes, já que a Red Sky tinha antes, que a galera não gostava. E agora eles fizeram aqui pra galera curtir mesmo e... e gostar mesmo de jogar aqui no servidor, tá ligado? Então você vai gostar de jogar nesse servidor por conta desse motivo, véi. É um servidor que vai... vai fazer a diferença aí na comunidade do Minecraft, tá. Então se você é novo por aqui, cara, já vai se inscrevendo, deixando seu likezão, tá. E comenta a Red Sky aqui embaixo caso você queira ganhar um VIP ou um Minecraft original, fechou? Comenta aí embaixo e deixa seu like pra você ganhar salve no próximo vídeo. É de extrema importância. Agora eu vou contar um pouco pra vocês sobre a história da Red Sky, pra você que ainda não conhece, tá. Mano, a Red Sky em si, ele foi crescendo. Mano, pegou acho que a maior quantidade de players do servidor brasileiro, tá ligado? Acho que o máximo que eles atingiram foram 15 mil jogadores, tá ligado? E não teve servidor que conseguiu mais que isso, tá ligado? A Red Sky foi o maior servidor que conseguiu isso, fô. Não teve servidor que conseguiu mais players que isso, além da Red Sky. Então por isso que a Red Sky é muito querida e amada pra maioria dos jogadores de Minecraft. Porque, velho, o servidor em si, ele cresceu, fez parte da história de muita gente. E, querendo ou não, rapaziada, o servidor, ele era um servidor bem dinâmico que a galera gostava de jogar. Quando chegou ao fim, galera, já fazia mais de um ano que a Red Sky não tinha atualizações, tá ligado? E por isso que chegou ao fim mesmo aí do servidor. Porque não tinha atualizações, então não tinha motivo pra deixar aberto o servidor de fato, tá ligado? Mas agora tá aí a online novamente, agora com atualizações, um novo dono, enfim, né. Dá pra vocês aproveitarem bastante aí o servidor jogar e aproveitar que reabriu, né. E é isso, rapaziada, não tem muito o que falar, não. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dos minigames, tá ligado? Mas antes eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês. Dois recados, na verdade. Então, vamos passar os recados rapidinho, daí a gente já vai pra parte principal desse vídeo. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Defining ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game, o teclado game. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, dê exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Você já pensou em ter um PC Gamer com um i9 e uma RTX com 32GB de RAM por apenas R$1,30? Você deve estar achando que isso aqui é impossível, mas não é. Basta você acessar a ação do PC Gamer que o link tá na descrição. Além disso, quem compra mais cotas, além de economizar tendo desconto, vai ter premiações para os tops compradores de cota. E o primeiro vai levar uma RTX, o segundo vai levar um SSD e o terceiro uma memória RAM HyperX. É claro, quanto mais cotas você comprar, mais chance você tem de ganhar ação e conseguir um número premiado e receber um Pix na hora. Além disso, eu vou mandar salve para todos os tops que compraram diário. Entre e acesse agora mesmo, link na descrição. Galera, se liga, mano. Se você pegar qualquer IP da Red Sky Antigo e colocar aqui na barra de conectar do seu servidor ou adicionar na lista de servidores, Olha onde que vai dar, mano. Simplesmente na Red Sky, velho. Cara, vocês podem não acreditar, mas isso aqui é verídico. Você pode testar agora mesmo, rapaziada. E eu vou explicar para vocês, mano, para vocês que duvidaram que a Red Sky ia voltar, mano. Tá aí, velho, a prova. Eu falei para vocês que isso não ia ficar fechado para sempre. E vamos lá explicar um pouco para vocês. Bom, galera, como você pode ver, isso aqui, rapaziada, é um servidor que tá com um lobby aqui até mesmo da Red Sky antiga. Porque simplesmente, rapaziada, eles não compraram os direitos do lobby principal. Mas sim, é o servidor da Red Sky, literalmente. Tem algumas coisas diferentes com o tempo online, né? Algumas coisas que eles estão adicionando para os próprios players. Estão fazendo diferente o servidor. Os mapas aqui, tem alguns mapas que são iguais, outros diferentes. Porque eles estão fazendo algo idêntico, porém do jeito que os players gostam, tá ligado? Então, se você gostava da Red Sky, com certeza você vai gostar desse servidor aqui. Afinal, rapaziada, ele é literalmente a Red Sky. Então, eu vou estar deixando o IP para vocês na descrição aí. É só acessar, não tem muito segredo, tá, rapaziada? O servidor tá totalmente insano, tá ligado? E eu tenho certeza que cada um de vocês vai gostar de jogar aqui nesse servidor. Galera, se você é novo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreva aqui. E comenta a Red Sky aqui embaixo para você ganhar salve no próximo vídeo. Salve para o Lucascauan, salve para o José, salve para a rapaziada aí, para a Maria Gamers, tá? Tamo junto, salve para a galera que tá deixando aí nos comentários também, né, rapaziada? Vai ganhar salve no próximo vídeo. Eu vou colocar na tela e tudo mais, tá, rapaziada? Eu só tô olhando aqui nos últimos comentários do vídeo e a pessoa nem comentou a palavra-chave que eu nem pedi para comentar. Mas nesse vídeo eu tô pedindo. Então, comenta aí, né, que a gente vai estar fazendo a boa para vocês mandando salve no próximo vídeo. E, galera, é o seguinte, mano. Um sorteio de Minecraftzinho também para quem comentar a Red Sky aí, fechou? Então, pode me cobrar no Discord lá que a gente vai estar fazendo. Mas, enfim, rapaziada. O servidor em si tá muito insano, né? Tudo igual aqui a Red Sky, ó. Loja, igual. Os cosméticos aqui, tudo igual, mano. Tudo mesmo. Literalmente tudo igual, ó. Você consegue colocar aqui as paradas. Tudo igualzinho, ó. Bota aqui, ó. Virei o Village, né, cara? Acabei de virar um mutante. Você compra todos os kits, né, rapaziada? E até quando você é pirata, ó. Pode ver ali no tab, ó. Tá vendo? O cara tá com a skin do pirata. Era igual o da Red Sky. Você pode escolher a jaula que você quer, mano. É tudo. Literalmente tudo igual. Não tem nada diferente. Os kits. As habilidades, né? Aqui os pontos de habilidades. Tudo igual, mano. Não tem nada de diferente, velho. Tá tudo igualzinho ao servidor da Red Sky. Então, se você tava com essa dúvida de, tipo, Ah, será que a Red Sky vai voltar mesmo? Tá aí a prova que o servidor voltou, mano. E isso é muito insano. O único problema é que a gente não vai conseguir jogar, porque o servidor tá meio, né, tá com pouco ler. Acabou de lançar aqui, né? Eles tão lançando e liberando os minigames aos poucos. E o barra vincular aqui no servidor. Ó, Bid Battle, velho. Bid Battle tá aberto? Acho que tem alguns outros minigames abertos, velho. O Bad Wars. Aqui é o The Bridge, tá aberto também, ó. O The Bridge igual da Red Sky, mapas. Tudo certinho, igualzinho à Red Sky, velho. Isso é muito insano, velho. Muito insano mesmo, tá ligado? Ó, dá pra você escolher o bloco do The Bridge. Né, velho? Tem muita coisa legal, muita coisa insana, né, velho? Deixa eu tirar essa mutação. Deixa eu ser eu mesmo. Vamos ver a mutação. Pronto. É... Partículas igual à Red Sky também, né, rapaziada? Olha aí, ó. Tá vendo? O que mais? As mutações tem ali também. Guarda-roupas. Olha só, dá pra colocar armadura, mano. Que loucura aí, que par. Olha lá. Pronto, olha que da hora, velho. Muito Zika igual da Red Sky também. Velho, tudo idêntico. Não tem nada de diferente. Então, por isso que essa aqui é a nova Red Sky. Se você tava procurando a Red Sky pra jogar... Cara, esse é o servidor da Red Sky, tá? É... Red Sky.net é o IP do servidor, tá? É... Bom, rapaziada. É isso, mano. É... Mano, tá aí. O servidor tá idêntico à Red Sky. Não tem nada diferente. Tem o Bad Wars aqui também, ó. Igualzinho. Tem o entregador ali, ó. Entregas, né? Vamos pegar minhas entregas aqui pra ver. Quero pegar minhas entregas. Pronto, ó. Dá pra abrir a caixa. Tente com a Red Sky também, ó lá. Pra fazer a mesma animação. Literalmente é a Red Sky, velho. Não tem nada de diferente, mano. Olha lá. Pum. Pronto, ó. HP8. Sobe companheiros. Olha só, ganhei um companheiro. Já tenho, né? Tem que ganhar uns kits aí, velho. Vamos ver se vai vir um kit agora. Ó. E a comemoração. Enfim, rapaziada. Servidor idêntico à Red Sky, tá ligado? IP vai estar na descrição pra vocês aí. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Heróis. Valeu. E fui. Pra você que ainda não sabe, eu faço lives 24 horas no site Roxo. E agora você pode ganhar ainda mais prêmios assistindo as lives. Como Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até um PC gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. É bem simples. Você deixando as minhas lives abertas vai ganhando pontuações. Tanto no celular, PC, até mesmo na televisão. E com esses pontos você consegue trocar em prêmios. Como VIP em servidores, monitor 360 Hz e outras coisas que eu citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família ou amigo tenha Amazon Prime. Você pode acabar sincronizando e dando uma inscrição totalmente gratuita. Assim recebendo a quantidade exata de pontos para pegar Minecraft. Ou então deixar somando para pegar itens ainda mais caro. Sem tirar o fato que você já ganha muitos benefícios instantaneamente.